Pois é, a gente já viu várias impressoras 3D por aí, né? Eu não posso me desconcentrar porque, na verdade, eu tô tentando utilizar essa caneta aqui, que é uma novidade da Polaroid, que já tá disponível na Europa, não tá disponível ainda nos Estados Unidos, mas é praticamente o mesmo conceito de algumas outras canetas que a gente já viu por aí, que é você, em um clique, bem focado no público infantil aí, ó, em um clique ela já começa a soltar o filamento aqui, são várias cores disponíveis e você já pode começar a criar ou desenhar aí a sua imagem em 3D. Bem simples de utilizar, ela tem praticamente 4 botões, simplesmente, aqui ó, um botão de liga e desliga, um botão onde você vai acionar o funcionamento da caneta, aqui são dois botões pra você aumentar a velocidade e diminuir a velocidade. E tá aqui ó, o filamento roxo, são várias cores que os caras disponibilizam pra galera poder comprar, como eu disse, já disponível na Europa, mas aqui nos Estados Unidos ainda não chegou e no Brasil ainda não. Com essa caneta você pode fazer artes, por exemplo, ter aqui ó, uma borboleta feita com ela ou então um próprio avião. Pois é, uma maneira mais prática e portátil das impressoras 3D chegarem à casa das pessoas. Tchau, tchau.